Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje aqui mais um dia de trabalho, a Mari está ali, hoje nós vamos estar distribuindo sal para o gado, né? Vamos levar vocês com a gente, nós vamos trabalhar e levar vocês para o Cear. Vê essas paisagens lindas que tem por aqui, vocês sempre falam aí nos vídeos que gostam de ver aqui as vistas, as paisagens, que o nosso lugar aqui é muito bonito, realmente um verdadeiro paraíso, né gente? Eu também vejo dessa forma, um lugar muito abençoado. O marido já vai engatar aqui a carreta que está carregada, para a gente poder estar indo lá fazer esse serviço, né? Acredito que nós vamos distribuir sal aqui todinho hoje, gente. E o Miguel ficou com a Samira, né, para eu poder ajudar e acompanhar o marido aí para fazer esse serviço, né? Sem ela não teria como, né? Porque eu não tenho com quem deixar ele. Então ela ajuda aí bastante, né? Cuidando do irmãozinho para mim. Isso é muito bom, né gente? Família junta, unida e Deus abençoando a gente aí sempre. Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Seja bem-vindo aí ao canal da família do Vida na Fazenda. Mais um dia na luta, passar um salzinho hoje, né? Vamos lá! Boa tarde, pessoal! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto